Vem, vem brincar e lica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e lica e lica Lica, lica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala O Mundo Sem Cor Você não me pega O que foi isso? É o Vulcão Contador do Tempo Ele tá... Ficando cinza Ouviu isso? Vamos logo, Joana Porque o Mundo Replica tá perdendo a cor E ficando sem graça Fiquem tranquilas, meninas Alguma coisa estranha está acontecendo com o Vulcão Contador do Tempo Mas eu tenho certeza que a Mala pode ajudar É hora É hora É hora Malinha Abre agora O que temos aqui? O Mundo tá perdendo a cor e ficando assim nada a ver E a gente vai pescar, Joana É, não foi sentido Vejam isso, meninas Uma hora a gente cai Na outra levanta Pede um tempo para o medo E encanta O pesco que tá preso E agalanta Oh, Zeb! Repelica, Zeb! Vamos descobrir o que tá acontecendo, Zeb! Esse cinza todo tá me dando muito medo Calma, seu Guido Respira A gente não tá entendendo nada O que é que tá acontecendo aqui? Ai, por favor, Guidinho Tenta contar pra gente o que tá acontecendo Desiste, Lulica Ele só chora Esse Guido não pode ajudar Ajudar? Que do céu perdido? O vulcão sozinho Calma, seu vulcão A gente vai achar o Guido Ancião Como ele teve coragem de te abandonar E deixar o mundo Repelica ficar desse jeito? Lulica, pra onde você vai? Nós vamos Vem, dona Pra floresta das Areucárias E por que você acha que o Guido Ancião vai tá lá? Não é possível Alguma coisa aconteceu O Guido Ancião não some assim do nada Ele deve ter se perdido Sei lá Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? Dona? Você tá ficando cinza Tá tudo bem? Ai, será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele Ancião Perdido Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Guido Ancião Cadê você? Guido Ancião E mais essa? São os ventos do sul Ah! O Guido Ancião tá afundando Segura aqui, seu Guido Pendura o medo Encanta Pesca o que está preso Acalanta Solta ele Mas o Guido Ancião vai afundar E o mundo vai acabar Me ajuda a prender essa linha, Lilica Com cuidado, Lilica Levanta as mãos, seu Guido Força, Lilica Acho que isso é seu Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão O senhor está pronto? Obrigado pela ajuda, meninas Vem tempestade, vem ventania Raio, vem tempão Tá em perigo Tem medo Dessa escuridão Pede ajuda, pede ajuda Ajudar faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Um dia é um amigo, um dia é um vizinho Um dia é um velhinho que tá mal Um dia é você que tá em perigo No meio do tempo Temporal Pede ajuda, pede ajuda Ajudar faz bem Faz muito bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Ajudar faz bem Ajudar faz bem Ajudar faz bem Umisa Ajudar faz bem Obrigado.